Fala Platinata, Billy! Guia de hoje é de Retaliate. Na PSN esse jogo custa R$ 53,90 e está disponível somente para o PS4. O 100% dura 15 horas e antes de irmos aos 24 troféus desse jogo, siga o canal, curte o vídeo e compartilha com os amigos que estão em busca de mais platinas na conta. Pra começar, vamos modificar a nave para o troféu New Paint Job. Agora, entre no modo Arcade para tirar alguns troféus da frente. Primeiro, siga ativando o escudo para recolher balas. Quando você acumular 100 de uma só vez, o troféu Bullet Collector dispara. Ainda nesse modo, faça o troféu Pole. Você precisa matar 10 em um único uso de escudo. Já no troféu Defenses Down, você precisa sobreviver 20 segundos sem usar o escudo. Siga até acumular 10 mil pontos e morra para cair o troféu Back to Basics. Agora, vamos para o modo Trial. Jogue todos os modos e vá absorvendo os diferentes tipos de tiro com o seu escudo. Para o troféu Dynamic Arsenal. Ainda nesse modo, deixe a nave morrendo e depois de 100 mortes, você vai ganhar o troféu Try, Try, Try. E ainda nesse modo, você precisa atingir a pontuação perfeita de 100% para o troféu Perfect. O penúltimo modo é o Endless. E você precisa acumular 100 mil pontos para o troféu Endless Retaliation. Agora, o que te separa da platina é o modo Story. E você precisa completar a história e atingir uma pontuação superior a 750 mil pontos. E muito cuidado aqui, pois suas vidas são limitadas e você não pode sair do jogo. Precisa completar tudo de uma só vez, pois não fica registrado como jogo salvo. E se você sair, você não conseguirá retomar o seu progresso. Qualquer troféu de farm que faltar, você pode voltar para os modos Trial ou Endless e pegar a sua platina. E caso precise ver o progresso dos troféus, é só entrar no menu de configurações e depois escolher Missões. E não há nada mais em Retaliate que seja necessário fazer. Por hoje é isso. Valeu, falou!